Uma portaria do Ministério do Turismo dá às Secretarias Estaduais de Turismo poderes para cadastrar e classificar os serviços turísticos. Com isso, o consumidor tem mais uma garantia de bons serviços. Hotéis, agências, transportadores. Todos esses serviços podem e devem se cadastrar junto ao Ministério do Turismo. Para o turista, o cadastro que pode ser consultado na internet é a certeza de que a empresa realmente oferece o que anuncia. E para o prestador de serviço, abre várias possibilidades. O cadastro abre um leque de oportunidades para esse prestador de serviços turísticos, ou seja, todas as ações de linhas de financiamento específicas, hoje os bancos exigem o cadastramento, o registro no cadastro, ações promocionais também, grandes ações, com participação em rodadas de negócios, feiras internacionais. Hoje, as promovidas pelo Ministério do Turismo requerem o cadastro no cadastro, então tem uma série de vantagens aí que são exclusivas para quem é cadastrado no Ministério do Turismo. A Secretaria de Turismo do Distrito Federal, assim como várias outras em todo o país, já vinha fazendo cadastro e fornecendo a classificação dos hotéis antes mesmo da publicação da portaria. A expectativa agora é para que o Ministério do Turismo normatize a fiscalização desses serviços. Ter a fiscalização significa para nós ter mais uma interseção junto aos fornecedores, dos prestadores de serviços de turismo, isso vai fazer com que nós possamos melhorar mais ainda a qualidade do atendimento e da prestação de serviços. Segundo o Ministério do Turismo, a portaria que regulamenta a fiscalização está em elaboração. O site para consulta do cadastro é o que aparece na sua tela.